A procura por tratamentos para vencer a dependência química aumentou quase 10% no ano passado em Presidente Prudente. Foi no limite de uma vida marcada pelo vício que fez este homem procurar ajuda. Foi quando eu me deparei com a minha família, muitas vezes se afastando de mim, a filha, os amigos. E foi onde eu percebi que eu falei assim, eu tenho que procurar um apoio. E eu vim por conta própria, por conta própria, porque eu senti que se eu não procasse um apoio, eu não ia resolver meu problema que era o vício. Já são quatro meses de tratamento. Conseguiu enxergar o quanto a bebida e as drogas fizeram mal. A gente nunca ganha, sempre perde. Sempre perde. Não adianta você usar a química ou a bebida alcoólica naquele momento que só vai abafar um pouco a situação, mas no fundo só vai piorar. O lar Nossa Senhora do Carmo, em Álvares Machado, acolhe 60 homens que lutam para se afastar da dependência química. A laborterapia, nome dado às atividades diárias, é a ferramenta da reflexão. E o suporte vem de uma equipe multidisciplinar. E a gente, com a nossa equipe, com os psicólogos, com o atendimento social, com o atendimento médico, a gente vai fazendo com que eles possam compreender que existe algo novo, algo além. Trabalha conosco também alguns monitores que já fizeram tratamento, pessoas que já passaram pela recuperação. O tratamento, aliado à fé religiosa, reforça o compromisso do recomeço. Duas vezes por dia, a capela é o ponto de encontro para canções... E orações. Estórias comoventes e de superação são comuns por aqui. Pessoas que vivenciaram o drama das drogas, hoje convivem com a certeza de que podem melhorar. A gente quer o melhor para a gente, tanto quanto a família quer o melhor para a gente, eu também, por fim, eu queria o melhor para mim. Fui enxergando isso, a droga tira tudo que é de bom da vida da gente. E como eu enxerguei isso, eu falei, não, eu quero buscar um tratamento, eu vou procurar um lugar para eu poder me tratar, melhorar e sair dessa situação. Essa busca por tratamento aumentou quase 10% de acordo com o Ambulatório Médico de Especialidades em Prudente. No ano passado, foram 36 internações a mais do que em 2015. E é aqui no AME onde é feita a triagem para encaminhar esses pacientes que precisam de tratamento. O horário de atendimento é das 7 às 10 da noite, de segunda à sexta-feira. Para agendar atendimento no AME, o telefone em Presidente Prudente é o 18 3918 9850.